Música Então vamos embora para mais uma rodada de sorteios da Copa Literária do canal Comparando Livros Já tivemos aí todo o confronto do Grupo A e do Grupo B Teve Ligia, Fagundes Teles vs Gui de Mopassan E teve Hemingway vs... Quem foi mesmo com o Hemingway? Meu Deus Quem foi? Com a Virginia Woolf Com a Virginia Woolf, eu tinha esquecido E tivemos com a Virginia Woolf Então dá uma conferida se você está acompanhando aí todos os vídeos da Copa Literária Se você não sabe o que é a Copa Literária Eu sempre vou deixar o link do primeiro vídeo aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube Porque aí eu não explico novamente, tá? Para quem já está acompanhando Então você depois vai lá no vídeo para conferir e entender São 16 participantes dessa brincadeira lúdica que a gente está fazendo aqui E hoje eu vou sortear os concorrentes dos grupos C e D C de casa e D de dado Estão aqui já com a minha TBR jar Estou super animada Então a gente vai ler mais 4 contos E aí depois de ler esses 4 contos a gente volta lá na semana que vem Eu não sei a periodicidade, dá uma conferida se você está inscrito no canal Eu não sei como é que vai ficar Eu ainda estou no passado Eu não sei como é que eu vou organizar os vídeos direitinho dessa série E aproveita aí, vem brincar aqui um pouco com a gente Vem ler, conversar sobre contos Você pode fazer também a Copa Literária com livros se você quiser, tá? Então vem aqui com a gente Vamos acompanhar, eu vou sortear, vamos lá Grupo C Grupo C Vamos ler conto de Mia Couto Olha Eu amo o Mia Couto Já estou dizendo que pode ser que Ele avance na Copa Literária Vamos ver quem que o Mia Couto vai competir Kinzaburu, oê Ai gente, eu gostei muito Ele participou da primeira Copa Da primeira temporada da Copa Em 2018 E eu gostei muito dos contos que eu li dele Aqui ó, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês os livros Ai Os livros do Mia Couto Mia Couto Opa É, aqui Eu vou ler o Vozes Anoitecidas, tá? E do Kinzaburu Eu tenho uma coletânea de 14 contos Dele, tá? E todos os livros que estão Que vão passar por aqui pela Copa Literária Já foram apresentados no primeiro vídeo dessa série, tá bom? Então já vou deixar eles Opa, aqui Eu já vou deixar eles separadinhos aqui Porque Eu vou ler um conto de cada um E vou escolher o meu preferido E vocês vão acompanhando aí nos próximos vídeos Vamos pra o próximo sorteio Agora o sorteio do grupo D Dede Dado Ó Clarice Clarice está no grupo Dede Dado E eu tô doida pra ler Eu acho que eu vou ler esse conto Eu acho que eu vou dar um mini spoiler Do conto que eu vou ler da Clarice Eu acho que eu vou ler o conto O Búfalo Eu acho Ou então O Amor Ah Não sei Vamos ver com quem que Clarice vai competir Vai ser difícil, hein? Eu sei que eu tinha pego dois Ah Olha só Clarice Clarice vai competir Eu vou mostrar os livros com a coletânea de contos russos Então, gente Deixa eu mostrar os livros pra vocês Já vou fechar a minha Chibiajar Porque tem Vai ter mais sorteio A gente ainda tem grupo E Grupo F Grupo G E E grupo H Será que eu falei tudo certo? É Exatamente Então Fica ligada aqui Clarice É O que eu vou ler É a coletânea de contos Dela Tá Que eu já li alguns Mas falta conto pra ler da Clarice E o Gente, eu botei o livro errado Peraí Não é esse Peraí Pronto Agora com o conto certo Com o livro certo A nova antologia do conto russo Pra cá A nova antologia do conto russo Ok E aí Eu já tô lendo alguns contos dessa Já li alguns dessa antologia E é bom que a gente vai Ela tá competindo com Representando assim Os escritores russos Então já Tô separando aqui Tá E a gente Vai conversar sobre esses contos Vocês vão acompanhar Como foi essa trajetória De ler esses quatro contos Aí passeando por esses escritores No próximo vídeo dessa série Ah Conta aqui embaixo Se vocês estão gostando Se vocês estão se animando Pra fazer também Uma copa literária aí Com vocês E até o próximo vídeo Tchau